Boa tarde a todos! Como eu costumo dizer, é um congresso focado em gestão de pessoas. Então a equipe tem que ser co-exerencedora até para responder. Então, boa tarde! Boa tarde! Olha como o alinhamento em gestão de pessoas é importante e o resultado modifica. Não é verdade? E o resultado tem que ser medido. E é este exatamente o tema da nossa palestra. O tema da palestra é a importância do sistema de indicadores na gestão de pessoas. Vou convidar a mesa para esta palestra que tem como objetivo conhecer as ferramentas disponíveis para medir os resultados da gestão de pessoas. e os indicadores mais adequados às decisões estratégicas em gestão de pessoas. E ainda estimular o desenvolvimento de ações prioritárias para instituir cultura de avaliação de resultados. Convido o doutor em administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, com especialização pela Copenhagen Business School, professor da graduação e pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, coordenador adjunto do Centro de Empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas, consultor nas áreas de estratégia empresarial e redesenho de processos em organizações diversas, fundador e coordenador do Prêmio Nacional de Gestão em Saúde do CQH, e autor de livros nas áreas de qualidade, empreendedorismo e mudança organizacional, o senhor, que será âncora desta palestra, Marcelo Marinho Aydar. Convido também para a corpora à mesa a odontóloga pela USP, especialista em administração hospitalar e de sistemas de saúde pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, mestre em ciência da saúde pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, e também atualmente ocupa a direção do Observatório de Recursos Humanos, da Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretária de Estado da Saúde de São Paulo, a senhora Adriana Rosa Linhares Carro. Convido também o cientista contábil, com MBA em gestão empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas, que atuou como líder da qualidade a Serasa, faz coordenação, implantação e manutenção de ISO 9000 versão 2000, NBR 16000, NBR 9050, implantação de sistema de indicadores de desempenho, balança scorecard, mapeamento de processos, benchmarking, membro e instrutor da banca examinadora do Prêmio Nacional de Qualidade, e também é docente em cursos da Fundação Getúlio Vargas, USP, Bradesco, Correios, Eletro Paulo, etc, e no exterior. É o texto, é o script. Sócio também diretor da OLUS Gestão Empresarial e Educacional, o senhor Eduardo Kazuo Mimori. Passo a palavra agora ao senhor Marcelo Marinho Aydar, âncora desta palestra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Foi um prazer estar com âncora nesta mesa, uma hora muito grande, estar com colegas, então, os dois eu já tive a oportunidade de ter comentado os anteriores, sem mais ou menos da história do progresso, né, dos dois. Então, acho que estou muito confiante que essa mesa vai ser interessante. Vai gerar um bom debate. Eu não quero ser muito repetitivo, mas apenas para a gente reforçar o objetivo principal dessa mesa, justamente, conhecer as ferramentas disponíveis para medir o resultado da gestão de pessoas, indicadores mais adequados, né. Eu acho que de uma certa maneira, a gente tem visto que gestores de pessoas, às vezes, têm um certo medo, né, de indicadores de desempenho, especialmente quando eles se tomam muito quantitativos, né. A gente, às vezes, tem um certo receio de falar, não, isso aqui é coisa de financista, né, bom que nós temos um cara que de origem é financista aqui na mesa, né. E o outro objetivo é estimular o desenvolvimento das ações prioritárias para a cultura de avaliação de resultados. Então, rapidamente, os principais pontos que foram destacados para essa apresentação, primeiro, o que são, para que servem os indicadores, como definir o painel de indicadores de gestão de pessoas, como monitorar e avaliar resultados nesta área, importância de saber interpretar as informações e como utilizar os indicadores de RH como ferramenta de gestão. Então, em primeiro lugar, eu gosto muito desse slide, eu vou começar a minha rápida apresentação, tem dez minutos, mas para destacar a questão do que, afinal de contas, a gente tanto fala em indicador, o que são indicadores, né, porque eu tenho visto uma grande confusão, continua havendo sempre uma confusão, por que que indicador precisa ser tratado com uma relação matemática, né. A palavra está exatamente na relação. Para ele poder, uma das principais características do indicador é comparabilidade, né, eu conseguir, inclusive, avaliar a tendência, se ela é histórica. Se eu pego, por exemplo, o número de, falando assim bem genericamente, o número de horas de treinamento que a minha empresa deu para os funcionários. Isso, obviamente, não é um indicador, isso é um dado. Eu preciso relativizar, por isso a palavra é uma relação matemática, né, que mede numericamente. Eu preciso relativizar esse dado, transformar em indicador. Então, a gente gera o famoso hora-homem treinamento, né. É assim com os vários outros indicadores de pessoas, né. E se eu quero um absenteísmo, um atraso, o que quer que seja, eu preciso relativizar. Porque sem relativizar, não só eu não consigo me comparar com outros, mas eu não consigo nem sequer ter série histórica. Eu preciso relativizar, né. Por exemplo, tornou, né, quantas pessoas saíram, quantas pessoas entraram na empresa. Se eu mudo muito o tamanho da empresa, eu mudo tempo tempo já até a forma de ter uma tendência. Outra questão muito importante quando eu te falo do indicador, porque ele não pode ser ambíguo, ele precisa ser claro que ele está sendo imbíguo, né. Eu vejo na parte de gestão de pessoas uma coisa muito interessante que indicador, obrigado, né. Indicadores muito, muito aparentemente simples, com taxa de absenteísmo, extremamente complexos do ponto de vista de definição. Então, a licença conta, né, férias conta, quer dizer, todas essas definições precisam estar claras. Isso é indicador, então pode ser ambíguo. Às vezes eu sinto que as pessoas chegam a uma hora e falam assim, ah, meu indicador é mais palitativo do que quantitativo. Em vez de falar, vamos definir claramente o indicador e chegar até o final, né. Um outro ponto que eu gosto de enfatizar, e aí eu tenho me cumprindo muito para fazer esse tipo de afirmação, experiência que eu estou tendo o prazer de ter junto com o CRH, na Secretaria da Saúde, é como desdobrar o painel de votos ou como definir um painel de indicadores de gestão de pessoas. Essa pergunta, essa questão, ela é um pouco complicada. A gente não pode, obviamente, a gente não pode partir de um painel de pessoas. A gente tem que lembrar de um alinhamento estratégico com os indicadores estratégicos da empresa. Então, eu preciso começar pensando, obviamente, no balance core card, no mapa estratégico da organização. Que, geralmente, tem pelo menos essas perspectivas. Bom, a empresa tem uma visão-missão, né, seja público ou privada, ela tem sempre uma visão-missão. E tem o financeiro, cliente-sociedade, ela tem processos internos e pessoas. Esses objetivos de pessoas, quando a gente olha o mapa estratégico, ele, às vezes, é muito pobre. Ele dá um, ele traz melhorar o clima da organização no objetivo estratégico. Ou reduzir o tornovo, né, como objetivo estratégico. E, obviamente, você pode desdobrar isso em uma riqueza muito maior, né. Como, por exemplo, a Coordenadoria de Incursos Humanos da Cidade do Parque. Ela tem lá como políticas, usando até o modelo de excelência e gestão, sistema de trabalho. Eu posso ter objetivos, eu não vou aqui abrir o número 1. Eu posso ter capacitação de desenvolvimento, qualidade de vida e áreas de apoio do RH. Isso tudo teria que compor, vamos dizer, um objetivo maior, um mapa estratégico maior, que é a Secretaria da Saúde do Estado. Então, ele, obviamente, não pode sair do nada. Ele tem que sair dentro do contexto, vamos dizer, maior da organização. Senão, ele fica desalinhado. Alinhamento é importante. Outro ponto que acho que também a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui, é a questão de como monitorar e avaliar os espaços, né. Eu tenho usado muito essa terminologia, né, de você... Não adianta apenas definir os indicadores. Porque, pelo visto, é um esforço muito interessante, talvez há uma coisa aqui que a gente consegue mencionar, relacionado a você definir claramente quais são os indicadores. Mas, depois, a gente vai precisar sair da definição e tem que ir para resultados. A gente precisa se analisar. E aí, às vezes, se você não consegue criar um sistema de informação bem detalhado, que permita dizer que um funcionário médico, por exemplo, da unidade tal, de uma determinada classificação, ele tem um determinado perfil de competência, de desempenho, até de CDI, se for o caso. Eu preciso entender as partes do público. Por isso a gente está chamando de público, né. Tem uns autores interessantes na área de inteligência, de negócios, de AI, de competência analítica, que hoje chama isso de público. Mas é preciso enxergar o público, né, para conseguir justamente as partes do público. Senão, essa informação não serve para nada. Se eu calcular o dado consolidado, sem conseguir justamente entender ele de forma segmentada, né. Hoje tem ferramentas importantes que a gente chama dashboard, ou a gente chama as próprias tabelas dinâmicas que permitem, ferramentas que permitem a gente fazer esse tipo de análise. E a importância desses indicadores, assim, são inúmeras, né, para a área de área. Elas servem para você melhorar o desenvolvimento, para você investir na formação, você investir no plano de carreira, você investir em promoção, coaching, bonificação de pessoas. Quer dizer, eu tenho frases assim, que não só falam de pessoas, mas que a gente, o curso da qualidade já falaram, né. Se você não tiver medo de medir, você não tem como gerenciar, você não tem como melhorar. Então, se a gente levar isso ao extremo, as principais ações que a gente faz, sem ser baseado em indicadores, a gente está, tudo bem, às vezes usando um certo insight, com uma certa percepção. Mas se você quer efetivamente gerenciar pessoas, né, de maneira assim, mais analítica, de maneira mais inteligente, é fundamental que se use esse tipo de análise. E hoje a gente tem ferramentas, instrumentos, eles estão ficando cada vez mais acessíveis, né, por conta do desenvolvimento do software, para a gente fazer isso de maneira competente, para a gente conseguir localizar exatamente que determinada área, que determinada unidade está demandando. e eu, para não estender muito no meu tempo, eu já tinha a forma apresentada, fiz um jogo, uma arte aqui com os palestrantes aqui, eu vou convidar, você viu, eu gostei, eu cortei o português aqui. Então, eu vou, a minha também, porque sim, com as fotos, eu vou convidar em seguida o Cazu para vir falar aqui para vocês. Vou cortar o português aqui. Boa tarde. Bom, o Edicentral vai falar agora, né, cientista, tá? Gostei, vou querer palestrar sempre aqui. É, é, quando convidaram, eu fico muito orgulhoso de poder compartilhar um pouco o nosso conhecimento com vocês, só que com dez minutos, né, então, a gente colocou algumas dicas, algumas dicas que não deram no passado, quando eu li sei, que eu achei legal. Então, tem alguma coisa de conceito, como vou mentir para vocês, tem cinco, seis slides, mas em cima deles passando, como que a gente aprendeu, o que a gente doa, né, como que a gente acertou, né, nessa jornada da qualidade. Então, é, é, quando o Marcelo falou no guru, né, ele sempre fala no game, né, então, eu gostei de um pastor que na minha fonte, na minha vida falou, pô, não só que pensa isso, né, são três, quatro pontos, né, no uso, muitos falam isso. Então, ele, ele fez uma junção, né, e montou uma frase, ficou dessa forma, gerenciar e atingir metas, Juran falou isso, é resolver problemas, magreve, é controlar o processo fiscal, é liderar. Eu gostei muito disso, né, que o principal de tudo é, é, não é só você ter indicador, se você não souber o que fazer, como líder, para te dizer para onde você vai, para melhor nem ter indicador, né, que aí você fica com duas ansiedades e não resolve nenhuma das dúvidas. O que que é indicador? É uma forma da gente saber do que? Eficiência, eficácia e satisfação do processo produto. Claro que, principalmente, o que? A anuência dele, algum objetivo que eu tenho. Quando o Marcelo falou relativizar, o que que eu traduzo isso? Pô, vou, uma vez na vida, quando eu comecei na Serasa, eu controlava o indicador de desempenho, né, e me falaram assim, pô, vamos fazer benchmark como é todo, né, vamos lá conhecer o que eles fazem, na época ele é uma das melhores empresas que eu trabalhar, né, Aí eu falei, vamos lá, vamos levar todos os indicadores de RH, né, ecocenterismo, turismo, turismo, promoção, salário médio, horas de treinamento, esse é o que eu tenho todos aqueles que se conhecem no dia a dia mais do que eu. E aí foi muito interessante que, na época, a gente tinha um turismo novo na Serasa, ali, 2.5, 3, alguma coisa assim, era um número que a gente gostava, né, dava oxigenação na empresa ou vamo do novo empresa. Aí chegamos no McDonald's, pegamos um número acima de 20%, né, e agora, que que a gente faz? Quer dizer, eu vou começar a demitir, vamo começar a fazer o PDB, o que que a gente faz aqui? Pô, senhora, né, aí que a gente começou a aprender o quê? Se eu não sei qual é o objetivo, qual é a minha estratégia, não adianta eu medir e depois nem se comparar, né, por quê? Mas que não é só um objetivo principal, né, por quê? Ser o primeiro emprego de uma adolescente. Serasa não, Serasa queria gerar conhecimento, né, e especialidade naquela pessoa pra se tornar um ótimo analista. Então, é que eu tenho que saber qual é o objetivo, né, e quando a gente tem empresa pública, até com algumas empresas que a gente já passou de construir, é isso que não dá, então. Como profissional do RH, você visita qualquer empresa, qualquer empresa não, menos pesando mais, que às vezes tem uma facilidade maior de fazer algumas coisas, é válido, porque eu tenho que crescer como profissional. Mas na hora que eu procurar um benchmark pra minha empresa, eu procurar aquilo que vai me atingir, ligado agora? Se não é muito mais importante, eu vou colocar metas e desafios internos. O que é adiantar uma melhor empresa pra trabalhar eletro hoje? Você chega e fala assim, pô, eu não posso nem contratar que nem ele, né, tem um concurso, não posso fazer aquilo aí, por isso quando vem o concurso você vai entrevistar, pô, competência, você tava lá com o cara passando de escola, né, quando eu tenho uma vaga específica, tava conversando com o pessoal a Copé essa semana, ele falou assim, pô, você tem que procurar uma matemática porque eu não tenho uma área de inteligência, né, aí ele falou, vai rolar um concurso, eu falei, e agora? Ele falou, eu vou rezar pra aparecer um, porque a hora que sair você vai lá entrevistando, que um, assim, tô resumindo muito, né, mas não é assim, então eu tenho que ter uma palavra que vão falar que eu vou utilizar bastante, é a definição e a utilização, né, mas tem que ter bastante bom senso, né, em consenso vai dominar do que? Se eu trabalho numa empresa, eu quero o que? Eu quero ter lucro, né, longe de mim, até em longo eu falo isso, a diferença de uma privada ou de algumas públicas, é que eu vou direcionar esse lucro com outro objetivo, que é o crescimento e o atendimento em maior parte da comunidade, mas eu quero lucro, eu quero ganhar, porque isso não funciona, né, então eu tenho que pensar dessa forma, porque ele diz, a principal coisa, acabar com, e aí vai dar seriedade da empresa em praticar ou começar essa coisa de gestão, de desempenho, gestão do processo, se eu vou começar a medir o que a minha empresa faz, ou o que a minha área faz especificamente, o que vai aparecer? Problema. Se você não começar a caçar lucha, melhor nem começar, porque se você já não sabe qual é o problema hoje, não é o indicador que vai te dizer qual é, entendeu? Então são coisas assim, se eu lidero aquela área, não sei liderar os recursos que tem, eu não conheço o meu processo, não é indicador de desempenho para fazer esse processo. Após eu ter esses objetivos bem colocados, aí sim eu vou começar a ter um conjunto de indicadores para poder trabalhar com isso. O principal do tudo, ele vai gerar o que? Um ambiente de mudança, um ambiente de inovação, ele vai fazer com que eu saia do meu quadrado, né, eu gosto de nos termos assim, né, se eu vou, tira a bunda da cadeira e vá procurar o que eu faço. Eu fiquei muito orgulhoso de ver que nesses dois últimos anos a melhor empresa para trabalhar criada tem uma categoria de empresa pública, né, então quero um paradigma muito grande, eu não posso concorrer, ah, porque a Promo faz isso, o Google faz aquilo, né, eu sou uma empresa, trabalho lá, né, eu vivo cada um e tem um itinerário, né, meu itinerário está lá, se não quero ficar nele, vou procurar outro para achar uma vida melhor, né, então, pô, do lado, vou procurar fazer para uma empresa melhor, né, só dessas empresas que eu entrar, né, isso não vai, ah, tem discussão, para todas vai ser discussão, se a gente inverter colocar a empresa de vocês lá, o resto também vai tacar pedra, não funciona desse jeito, ah, brincadeira, mas o legal é você saber o que? O indicador te ajuda a saber como você está, né, um ótimo termômetro, eu faço bem ou eu faço não? Se você, ah, eu faço muito bem, o que quer dizer muito bem? Se não, eu vou lá numa empresa e falo assim, ah, eu tenho equipes de alto desempenho, né, o que que é alto desempenho, né, o que é alto desempenho, né, que eu procurou o março também, né, então, essas coisas de, o brinco de adjetivação, o que a gente faz no dia já são muito perigosos, né, então, eu faço bem por quê? Eu faço assim e o meu número é esse, né, esse é bastante bom. Ah, e outra coisa também que o Marcelo já comentou no início, é que vocês têm que ter no futuro, acho que quem seja de alguma forma, né, o coletar dados, a informação, transformar em indicador, não é mais uma coisa que você pode ser indicador, tem que mostrar a realidade da área de vocês. Se vocês estão automedicadores para mostrar que vocês são bons, pode, porque geralmente de 10, ah, não vou por isso que não está muito bom, e se é aqui no ano passado, não, entendeu? Não, tem que mostrar a realidade. Se eu não sei o que acontece na minha área principal, né, se o chefe do chefe não sabe, então o problema está na estrutura, né, mas não é o foco do que a gente veio falar aqui. E aqui, é lógico, eu falando para vocês não esquecerem do teu exemplo, tá? Então, quando falar em indicador de desempenho, perder peso, né, e quando falar, a gente tem que traduzir isso para reagir a vocês. Eu tenho um processo que eu tenho de desempenho. Eu tenho um indicador que é de resultado. Tenho que diminuir o meu peso e espelho do jeito que vocês. Imaginem que esse indicador eu meço só mensalmente, dimensionalmente, ou seja, que nem o Marcelo, por exemplo dele, a nota da pesquisa de clima de vocês anual. Vocês vão esperar um ano para saber se está bom? Se ficar um ano, vai ser que nem ano, né, começa o regime na segunda e mede na balança de um ano a ano. Você tem que ter o quê? Indicador de tendência. Eu tento um conjunto de indicadores que vão me suportar esse indicador. Eu não posso ter surpresa ao final de um ano. Estou dando um exemplo de pesquisa de clima aí, né, vocês vão me trazendo. Aí, no meu exercício que eu fiz com meu sócio, que eu falei, vamos colocar lá, né, ele colocou. Eu tinha aqui, quantidade de calorias consumidas por dia, número de quilômetros percorrido e tem que fazer exercício. Esses três indicadores, mantendo ou diminuindo, melhorando, né, fazendo mais, como consequência, teria o quê? Diminuição do peso. E isso precisa de um acompanhamento constante. Por que eu digo isso? Porque por causa de algum cenário, alguma mudança de processo que eu tenho preso em vocês, talvez eu não deva nesse momento a comprar uma mudança. Imagina a seguinte situação. Consumo menos calorias por dia. Corro mais todo dia. Diminuo meu tempo de exercício. Aumento meu peso. Alguma coisa está errada. Os indicadores não estão corretos. Aí você vai falar assim, mas como eu sei quais são os corretos? Primeiro, por know-how, por conhecimento que vocês fazem. E depois, por quê? É lógico, por chassé histórica. Se não for possível, tentativa é segunda. Então, a máxima atualidade que fala assim, né, se eu não fizer bem na primeira vez, que a segunda seja muito melhor do que a primeira. Então, a gente tem uma coisa que a gente não pode ter como tomar essa medida, medo de errar. Vai dar cabeçada. Vai dar um monte. Quando eu comecei a estudar na minha vida, eu fui uma área, por exemplo, lá na empresa que falou assim. Ficava a máquina de sheriffs, né? O andar inteiro lá e o gerente do andar falou assim. Vou colocar um indicador antes de colocar um metro. No mínimo dez indicadores por aí. Mas tem que colocar uma cenoura, né? Aí você vai ver a outra vaga e vai analisando-se pelo menos, né? Aí ele colocou dois indicadores que eram... Dois indicadores que eram... Um era ligar as oito e desligar as dezoito ou mais. Né? E a quantidade de papel utilizada. Esse papel até que foi legal, montando da hora. Eu falei, cara, não sei. Não ajuda muito. Não, não. Isso é bom porque vai ficar bom, né? O indicador falou, tá bom, então vou, né? Aí o que acontece? O acompanhamento dele faz com que a pessoa caia na realidade, né? Aí na primeira quinzena de medição que a gente foi a ver se estava bom, né? Eu falei, quantos dias você conseguiu cumprir? Nenhum. Ele falou, por quê? Dei azar. Quando ele já me dava, o diretor mandou deixar a máquina ligada até a hora que ele quisesse. Entendeu? Então o indicador, que morro, né? E o que que ele fez? Desistiu desse indicador. Então, às vezes, a gente fica batendo, né? Morre com um fufá. E fica, não, vai, vai fazer. Você quer o quê? Cultura de medição. As pessoas têm que entender que o indicador é a melhor forma da pessoa se promover ou promover o seu processo ou a sua árvore. Você só consegue um bom resultado fazendo isso. Eu sou bom por quê? Aquela pergunta que eu vou. Eu tenho uma brincadeira de quando eu vou com o senhor, eu chego a pessoa e falo assim, sou seu presidente. Você tem um milhão que eu vou falar que fiz bom. Passa do período. Perdeu com o senhor. Então, se eu não sei, ah, eu fiz muito bem isso. Perdeu com o senhor. Quanto? Não sei. Aí eu economizei muito. Muito quanto? Perdeu. Não tem chance. Entendeu? E se eu não sei como está o meu processo, então é por isso que eu falo. O Marcelo coloca assim. Eu coloco como estratégia da minha empresa melhorar o clima organizacional. Eu tinha um presidente de uma cidade e falou assim, vamos ajustar o ar-condicionado, né? Porque não tem como fazer desse tipo. Eu vou melhorar a capacitação, vou melhorar a qualidade de vida. Quer dizer, um conjunto de coisas que até pelo tempo da próxima medição você não vai conseguir mexer. E tem coisas que são imexíveis, né? Não tem como ou não tem a velocidade dele. Eu dei uma consultoria numa empresa pública que falou assim, não, porque agora está saindo um PCS, plano de carga de salário, né? Vai resolver nossa vida, né? Fiquei lá um ano e saiu, né? Piorou, né? Porque aí criou réguas diferentes. Aí tem aqueles ajustes. Você sabe que tem. Tem pessoas que tem um aumento de salário maior, outros tem um ajuste de 5 reais, 10 reais. Você começa a acabar com níveis. Por quê? Você não está dando promoção. Você está ajustando. Só tem o que acontece. O que vai para a rádio corredor? 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 Melhoram o que a rádio corredor. Metade dos planos não vão. Ah, quando você está assistindo tanta coisa, não melhorou. É lógico que não vai melhorar. Então não tem tempo. E o que pode acontecer se fizer no macro, se fizer? Tipo, cliente externo, a gente fala, o que é cliente externo que a gente não faz? Não esquece que é. Às vezes a gente está numa rotina tão grande que certos milhueiros a gente não percebe. Isso eu digo de, como o interior, né? Eu vi com outros problemas. Quando o Serato é um programa, a empresa para trabalhar, a gente fez um interesse na linha. O que é a melhor empresa para trabalhar? Não sai. As pessoas não respondiam. Perguntavam para as mulheres. Quando isso foi a muito melhor empresa para que a mulher trabalhava. Por quê? A pessoa lembrava. Ah, então é muito profligista. Não sei. Não sai, porque é um conjunto de coisas que você colocou durante o dia. Aí, do dia a dia, a gente aprendeu o quê? Tem o que ficar. E já mostramos. E fiz é mostrar. Entendeu? Então eu tenho que ter esse jogo de endomarx muito forte. E só para ir vendo, né? Tem um lado estratégico, um lado do processo. E se isso for difícil no começo, esquece essas duplicaturas indicadas. Comece mesmo. Né? O dia a dia, o passar do tempo, visita a empresa, vão fazer com que vocês fiquem mais expertes nesse assunto. Outra coisa que eu trago até uma amiga aqui para ajudar com a bola de questão. Se alguém me perguntar, o que é melhor? Quanto mais indicador ou quanto menos indicador, que eu digo para vocês, quanto forneces. Mas se perguntar o Marcelo, eu quero falar que quanto menos, melhor. Eu venho de uma linhagem de Serasa que eu estou dando de 5 mil indicadores. Entendeu? É bom ou ruim? Só que desses eu tinha 4 mil e pouco operacionais, o cartório, essas coisas que não pode errar. Se eu erro lá, fecha a empresa. Então eu tenho que ter aqueles indicadores. E aí vai do ramo de atividade. Vai do seu negócio e do objetivo da organização. Entendeu? Como é que você prova que faz o bem que você faz o outro? São 3 indicadores? Então vamos ver se esses 3 vai vir. Ih, faltou um. Então vira 4, não acabou. 3, tem muito baixo indicadores. Quer dizer, eu tenho que ter uma análise em cima desse indicador. E o principal de tudo, né? Ficar na casa do vizinho nem sempre é bom para minha casa. Eu vou falar para o pessoal do RH que, em repetição, mudando de bairro, a cultura da empresa já muda. Se mudar lá, então se for TI, comercial, Uber Marketing, aí que muda mais ainda operacional, muda mais ainda a cultura da empresa. Então eu tenho que levar isso em constância. Tá? Saber medir e como medir faz o mundo parecer muito menos computado. Segredo disso. Um indicador só não faz nenhum. Tá? Falta você assim, ah, vocês tem 93% de pesquisa de satisfação. Por exemplo, você está bom? Se o turnover estiver em 50%, eu vou dizer que os 50% que não gostavam já querem fora. E o meu lucro estiver diminuindo, minha margem estiver diminuindo, fecha a empresa. Passa a régua ou vai contratar mais gente. Então eu tenho que analisar um conjunto de indicadores. Um só é muito perigoso. Principalmente quando eu crescimento. Das empresas que eu passo, por exemplo, eu proíbo que a pesquisa seja mostrada sem que seja feita uma análise em cima dela. E se o número for, bom, ah, deu 80, passaram 70, satisfação, sai todo mundo divulgando. E não analiso o resto, depende de ser muito perigoso. Não é um momento que todo mundo morre, uma coisa desse tipo. Eu tenho que pensar bastante o que fazer e como fazer. E o principal é o estudo. Eu tenho que ter especialista para fazer isso. Especialista que eu digo é cara matemático, que é um pouco de coisa para ilustrar. Mas tudo tem seu tempo. Quando eu comecei a área da qualidade na cidade, tinha três pessoas. Um gerente e meio mais um que fazia tudo. Então, vocês imaginam eu pôr ele atrás de mim. Na época tinha mil pessoas para 150, 160 anos pôr ele atrás de casa. Eu ficava quase 20 dias e fazia a mão. Na época era a mão. Lótus, um, dois, três, eu acho. Uma coisa assim. Aí depois quando entrou o Excel eu fiquei muito contente. Pra vocês terem uma ideia, eu fui ter um sistema propriamente dito. Que o pessoal alimentava. Eu passei acho que quase 10 ou 12 anos fazendo isso. Lógico, mas eu cresci. Então eu cresci embaixo nesse aqui um pouquinho mais. A história desse tipo. O principal que eu quero dizer com isso. Não é falar, coitadinho, já comeu nada disso. É o que? Olha o tamanho da comer. Que nem a minha mãe fala. Que nem quando eu vim pra cá. Eu falava assim. Porra. Curar o meu cachá, né? Cazu, cazu, cazu. Não achava. Porra, Eduardo, né? Aí a moça falou, Eduardo. Eu falei, não, me chama de cazu, né? Só minha mãe, né? Me chama de Eduardinho ainda, né? Ainda mãe também me deu um outro conselho, né? Que acho que serve pra mim pro Marcelo. Quer dizer, quando você não faz tráfico, tem duas coisas que tem que pensar. Que a palestra tem que ser boa e rápida. Como boa não dá pra garantir, por isso que eu só vou falar 10 minutos, né? E o principal disso é vocês saberem. E não esqueçam o seguinte. Gestão é maturidade. O exemplo que eu dou é o próprio ser humano. Se eu pegar seu filho de seis meses, um ano, e falar, vamos correr, não vai correr. E se o mulher falar, vamos engatirar pra frente, ele não vai engatirar pra frente. Primeiro engatinhado pra trás. E ele vai cair, vai bater cabeça, vai correr atrás. E aí ele fala, vamos correr uma maratona. Não funciona isso. Não tem coisa de quê? Eu tenho que primeiro aprender a medir. E eu diria que tem um passo que vocês tem que pensar muito grande. Que é assim. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei qual é o meu processo. Eu sei todas as caixinhas que funcionam no meu processo. Se isso não estiver definido, tome cuidado em fazer indicador. Porque pode estar muito, eu diria assim pra vocês, esquisito. Que você tem um processo mal feito, indicador bom. E vice-versa e outras coisas que podem acontecer no mundo. E nessa trilha que eu estava falando. Ah, por aí não, em dia, mature isso dentro da empresa. Aí você vai começar a trabalhar coisas como me comparar a outras empresas. E outra coisa também que eu tenho que aprender. Ah, eu vou criar um indicador que tem no mercado. Não, eu tenho que criar um indicador pra fazer bem pra mim. Que nem vocês são especialistas. Às vezes é que o novo é o absenteismo. Se bobear, tem 3, 4 organizações que soltam os indicadores. E a memória de cálculo é totalmente diferente. Então, criam de vocês. Mexam de vocês. E aí vocês começam a olhar pra fora. Não é o que eu digo. Tem que olhar pro próprio umbigo antes de olhar pro vizinho. Pra saber se é bom ou se é ruim. E esse que eu estava falando pra vocês. O processo tem que ter um dono de processo. Vocês viram que o processo está ruim. O desempenho está ruim. Vocês vão reclamar com o quê? O clima não está bom. Quem é o responsável? Sabe? O desempenho não está ruim. Quem é o responsável? O novo não está funcionando. Quem é o responsável? Tudo é RH? Bota a placa, né? Presidência é RH. Não vai funcionar desse jeito. Tu tem que dar nome. Tem que saber. Tem que compartilhar. Mas certas coisas é RH. Como é de falar. É dita as regras, né? Eu coloco diretrizes pra empresa particular. Será que os valores da empresa foram bem disseminados? A compra é sobre RH. Pô, tem 200 negros lá que se fala liga, gerente. E na hora do vamos ver. Ah, não fui eu. RH não me ajudou. Então sai você pra ficar no seu lugar que eu vou fazer benefício. Então tem que saber. Eu estou falando uma história de processo antes. Tem que dar uma andadinha. Por quê? Porque você é deducador, você vai ter que ter ação. Se você não sabe quem vai cuidar, vai ser bastante perigoso o que vai fazer. E pra fechar, queria deixar só duas frases que eu vi numa apresentação, né? Que é assim. Não podemos guiar o vento, mas podemos ajustar os erros. Pra nós que estamos aqui, vai ser o quê? Não podemos guiar a crise, mas podemos ajustar os esforços. Tá bom? Os 10 minutos que eu tive. Obrigado. Aplausos. Boa tarde, pessoal. Então, bom. O Marcelo passou a apontar bastante na importância dos indicadores aí, na ferramenta gerencial. Eu vou contar um pouquinho da experiência da última questão dos indicadores no estado de saúde. Foi um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu vou colocar isso contextualizado na nossa linha do vento, né? Só pra contextualizar o nosso tamanho, né? Em relação ao RH, a Secretaria conta com cerca de 55 mil funcionários, sendo 17 departamentos regionais de saúde, 44 hospitais de administração direta, 4 institutos de pesquisa, então são 71 subsetoriais do RH. Quer dizer, é uma grandiosidade bem importante, né? Em relação ao RH. Então, colocando na nossa linha histórica, acho que eu vou ter uma segunda mais. A gente começou em 2011, né? Isso foi a partir da visão do gestor. Tem um diagnóstico situacional da Secretaria. Foi feito a partir da realização da pesquisa de clima organizacional. Então, a gente aplicou a pesquisa de clima, que o professor Marcelo já comentou aqui, lá na Secretaria. E tivemos alguns resultados, né? Entre esses resultados, foi apontado uma dificuldade de transmissão de conhecimento, informação. Outra coisa, assim, a gente viu que muita gente estava se aposentando porque as pessoas levavam consigo aquele conhecimento. Então, não tinha essa transmissão do conhecimento. A pessoa estava acostumada a fazer, conhecia o trabalho dela, se aposentava, levava aquele conhecimento junto com ela, né? Então, o funcionário como sendo dono do conhecimento. Então, chamou-se a atenção para a necessidade de apropriação desse conhecimento pela instituição, né? De institucionalizar o conhecimento. Pensando, então, na lógica da gestão do conhecimento. Onde tudo que está na cabeça de cada um, na verdade, tinha que ser parte da instituição, né? Na lógica que todos que trabalham, todos os servidores, possam usar esse conhecimento. E não os funcionários sendo donos do conhecimento e ele vai embora e leva isso junto. Então, como resposta a isso, né? Como ação, a gente implantou o Fórum Permanente de Gestão que tinha por intuito, né? Desenvolveu alguns conhecimentos específicos para a melhora do desempenho gerencial dos gestores, né? E trazer também uma visão integrada. Porque o que acontecia? Acabava sendo a visão departamentalizada. Cada diretor conhece da sua área, sabe o que acontece na sua área. Então, a partir disso do Fórum, quando todo mundo é engajado, todo mundo participando, passou-se a ter uma visão integrada. Um sabia o que o outro estava fazendo. E dava para se discutir e compartilhar as informações. Então, aí, também no Fórum, o que foi feito primeiro? Até dentro do que o Cazu colocou, né? A gente identificou os processos-chave. Então, a partir da identificação dos processos-chave, foram mapeados esses processos e redesenhados esses processos, tá? E aí, a partir disso também, planejou ações para funcionamento efetivo desses processos, né? Então, isso contou com uma equipe multifuncional. Então, tinha gente de todos os departamentos, de todas as funções. Não foi feita uma coisa só com a diretoria, por exemplo. Todos participaram. Então, isso deu legitimidade para o processo também. Porque as pessoas das próprias áreas que identificaram quais eram os processos-chave, desenharam esses processos, identificaram os problemas dos processos, né? Que existiam e criaram e sugeriram correções para corrigir esses processos. Então, foi uma coisa muito legal. Foi legítimo porque não foi imposta. Foi criada, né? E compartilhada pelos próprios pares. A partir daí, então, a construção dos POPS, que são os procedimentos operacionais do quadrão, né? Que é onde a gente registrou fisicamente os processos das áreas. Então, ao invés desse conhecimento que não está na cabeça, só o diretor que fazia, ele passou a estar no papel dos passos do processo, né? Para realizar aquele procedimento. Então, aqui são alguns exemplos dos POPS que a gente descreveu. A gente descreveu os principais. Então, a partir, né, de mapear esses principais processos críticos, definir os POPS, a gente criou, então definiu alguns indicadores, né? Então, justamente para isso, a gente quis padronizar, organizou esses indicadores sobre a forma do caderno de indicadores. Então, assim, no próprio fórum, na indigestão, as pessoas depois de olhar os processos, mapearam esses processos, olharam que indicadores seriam importantes, né? Seriam críticos para acompanhar esses processos. E, a partir daí, a gente definiu, então, quais seriam esses indicadores. Colocamos esses indicadores, organizamos sobre a forma do caderno de indicadores, que é um guia para toda a secretaria, na verdade, utilizar como referência, né? Pensando na lógica da construção do painel de indicadores, que seria um painel de borda, um painel de controle mesmo, para ver como estamos indo, para onde estamos indo, e permitir essa comparação do tempo, ou até a comparação com outros semelhantes, né? Pensando, então, na questão da gestão por resultados. Sempre avaliando os resultados desses indicadores, servindo para tomar as decisões, servindo para a gestão. Então, isso aqui é outra coisa importante de falar, né? Que essa questão dos indicadores, então, ela é fundamental para ser utilizada mesmo como ferramenta gerencial, por isso a importância da regularidade. Então, você está sempre produzindo isso, e produzir tempo hábil para o gestor poder tomar a decisão. Porque, na verdade, chega a hora de tomar a decisão e tem que tomar a decisão. Se ele tiver o indicador, ele vai usar aquela informação, aquele dado, para tomar a decisão. Senão, ele toma a decisão mais infinitamente, né? Na base da sensação. Que é a carinha, né? Do nosso caderno. Indicadores. Dentro do caderno de indicadores, para todos os indicadores, tem uma ficha, que é a ficha de padronização dos indicadores. Então, isso aqui é muito importante. Até, inclusive, o Marcelo colocou, por exemplo, indicadores simples, como taxa de absenteísmo, parece que é uma coisa óbvia, mas não é. Cada um, às vezes, acaba calculando de uma forma. Aí, pega, ah, incluo férias, incluo licença, ou não. Então, na verdade, a ficha de padronização é justamente para isso. Para todo mundo falar a mesma linguagem, a gente construiu um indicador que possa ser, de fato, medido e comparado. Comparar coisas semelhantes, né? Então, aqui tem todas as características de indicador. A gente lá, quando classificou os indicadores, criou três categorias que são os eixos da nossa gestão de pessoas, que é o sistema de trabalho, capacitação e qualidade de vida, né? E aí, então, tem a categoria que ele pertence, a descrição do indicador, a fórmula, a fonte de dados. Isso é muito importante de onde esses dados estão sendo tirados. Então, quem for construir um indicador, usar a mesma fonte, que, às vezes, isso pode dar alguma diferença. Então, a abrangência, se a gente vai fazer de forma mais geral, mais específica, quem é o usuário, a frequência que vai ser construída, esse indicador, isso também é um importante dado. Nesse lado, eu preciso olhar ele todo mês? Então, bimestralmente, suficiente, semestralmente, aí cada um vai definir isso e para cada indicador. E quem é o responsável, né, por construir esse indicador? E o benchmarking. O benchmarking, com quem que a gente vai se comparar, né? Sempre tendo como referência alguma meta, alguma referência tida como ideal para a gente estar se comparando com isso. E aí, de fato, a partir da gente definir os indicadores, a gente começou a implementar, então, construir esses indicadores. Isso é uma outra coisa interessante de falar, né? Que, a partir da hora que você também consegue definir que indicadores você vai construir, que as pessoas estão sensibilizadas para a importância da construção dos indicadores na gestão, a prontimização na gestão, tem uma dificuldade também de você construir esses indicadores, né? A gente conta com algumas dificuldades na secretaria, que a gente ainda não tem todos os sistemas integrados, as bases integradas. Então, teve um esforço de olhar as bases de cada área, transformar essas bases de forma que a gente pudesse construir as tabelas dinâmicas, os dashboard, isso não vem pronto. Então, tem um esforço para você conseguir transformar o que você tem em uma coisa palatável para a gente poder construir os dashboards, as tabelas dinâmicas. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos do que a gente construiu. A gente fez isso, então, é tudo em Excel, né? Os dashboards são todos em Excel. Só para mostrar alguns resultados aqui para vocês. E a lógica desse dashboard, que o Marcelo até falou da lógica do Cubo, que é isso. Ela permite, então, por exemplo, aqui esse gráfico a gente está mostrando a taxa de provimento da secretaria, né? Nem importa aqui tanto os dados, mas eu quero mostrar a forma. Ele permite o dashboard que a gente enxerga o resultado de diversas perspectivas. Então, por exemplo, eu consigo olhar por regime jurídico. Eu quero olhar só o efetivo ou só cabe em comissão. Eu consigo escolher o que eu quero olhar, então, por regime. Eu consigo escolher por geo, então, por que coordenadoria que eu quero olhar? Eu consigo filtrar isso no mesmo dash. Então, e aí, isso vai mudando automaticamente o gráfico, né? De acordo com o que eu selecionei nos botões aí. Eu consigo escolher a unidade que eu quero olhar. Então, é uma ferramenta super importante que ela me dá a possibilidade de várias... de olhar sob diversas perspectivas. Eu consigo focar aqui no hospital. Então, aqui, olhando essa lógica do dash, é justamente pra isso. Eu consigo olhar o resultado de forma geral, né? Então, por se quiser olhar pra todo o estado, olhar uma ponta ou a outra ponta, por exemplo. Ou se eu quiser focar numa raza, uma região. Ou até se eu quiser focar num município, por exemplo. Ou até alguma coisa dentro do município, por exemplo. Eu quero olhar especificamente o hospital regional. Então, eu consigo olhar desde o macro até o específico. Eu consigo selecionar isso no meu dash e olhar os indicadores específicos do que eu quero... do que eu tô querendo analisar. Essa lógica do público é bem interessante. Então, aqui, alguns outros resultados. Taxa que a gente mediu, né? Taxa de provimento de vacância. Isso aqui só pra vocês terem uma noção dos indicadores que foram utilizados, construídos. Aqui, a gente vê, então, a taxa de vacância por lei, né? Então, da 11.57. Então, os administrativos da carreira da saúde, né? Da 11.57. Proporção de custo com RH por categoria profissional. Aqui também é um outro indicador que a gente mediu. Avaliação individual de desempenho. Então, aqui também é um outro tipo de indicador que a gente usou à base da DI, né? Da avaliação de desempenho com as notas. Então, aqui também, se construir o dash, se consegue por nível. Então, no caso do comando. Aí, por todas as competências. Por tipo de carga, aí que vai bater as notas. Então, a gente consegue filtrar do jeito que a gente quer. Por fator de competência, por cargo, por unidade. Eu consigo ver do jeito que eu quero, né? Ou, no geral, pra poder avaliar. E o que eu queria falar é assim, e o mais importante que eu queria deixar aqui de mensagem, é que a gente começar a medir mesmo, né? Às vezes, muitas vezes, a gente fica colocando. Ah, eu tenho um sistema ideal de informação. E as informações ainda não estão todas ligadas. Eu tenho que construir. Então, a gente tem que começar a olhar o que a gente tem e medir a partir do que a gente tem. E isso vai ter uma melhoria contínua. Na hora que você começa a olhar pro dado, é que você começa a enxergar alguns problemas nos dados. Você vai atrás pra corrigir esses problemas. Então, isso acaba uma coisa levando à melhora da outra. É importante a gente começar a medir, né? Então, por exemplo, e usar essas informações que a gente tem nos indicadores pra tomar a decisão. Começar a olhar mesmo pra isso. Implantar a cultura. Aquilo que o Carlos falou. Por exemplo, a gente tem um indicador que a gente usa também no caderno. Tempo de reposição de pessoal. Então, aí você pega, olha e fala, eu tô com tempo X. Não, isso tá muito ruim, eu preciso diminuir esse tempo. Então, o que fazer, né? Você olha pra esse indicador. Ah, eu preciso aumentar a minha equipe de RH. Eu preciso capacitar. Então, a partir da hora que você implementa, que você toma uma ação, você mete de novo. Melhoria esse indicador? Sim ou não? Por isso, vai indicando o caminho da gestão e a gente vê o que a gente tá fazendo, se o que a gente tá fazendo tá sendo efetivo ou não. Acho que é isso. A gente tem os dashes. Se alguém quiser conhecer mais de perto isso, nosso trabalho lá na CRH, pra mostrar aqui, até tentei trazer o dash pra mostrar aqui em inicial, mas ele distorce, não fica muito legal. Se você quiser conhecer a ferramenta mais de perto, a gente tá à disposição pra atender vocês. Obrigada. Eu queria agradecer a apresentação dos dois palestrantes, eu acho que é um debate muito rico aqui, né? Acho que antes de comentar rapidamente uma fala aqui do Cazuca, muito pouco, quantos indicadores, né? Ele acha que eu não concordo, eu também acho que quantos foram necessários, na verdade. Mas, na verdade, o que eu acho que é importante, é que às vezes a gente conta errado o número de indicadores, né? Pegando o exemplo aqui da própria CRH, a gente pega, trabalhando com eles, por exemplo, evasão na área de desenvolvimento. Evasão de alunos, na área de treinamento, capacitação e desenvolvimento. Aí conta evasão de residentes, evasão de aprimorandos, evasão de formação técnica, vai contando. Ah, na verdade, de fato, são bases distintas da onde vem esses indicadores. E por isso eu conto às vezes dez, vinte indicadores, é um único. E é importante falar que eu estou diante de um único indicador com graus de abrangência diferentes. Ah, mas é outro indicador porque ele vem de outra base, porque é outro que não. Legal todo mundo medir da panoponeta, é um exercício. Todo mundo começar a enxergar que mesmo que a base seja distinta, o indicador é o mesmo, né? Eu acho que, assim, o Cazuca é uma origem muito boa, que a Serasa realmente ensinou muitas pessoas a medir bem. Eu acho que foi, eu lembro que eu falo de vocês quando ganharam o Perno Nacional da Qualidade, e a sua também, ele falava que a Serasa tinha 1.500 indicadores. Mas ele só olhava 15, eu estou certo com esse número. Na mesa dele, ele olhava apenas 15, ele não consegue concentrar em mais do que 15 indicadores. Então, às vezes, é grau de abrangência do indicador que eu consigo olhar. Quer dizer, dependendo do nível estratégico que eu estou da empresa, eu estou olhando de uma determinada... Eu estou dando determinado foco. Mas é importante também, na fala da Priana, mostrar que eu posso ir abrindo, 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 até eu enxergar qual é o grau de absenteído no Hospital Geral de Assis, eu estou enxergando lá o indicador. Então, nesse sentido, é muito bom, porque senão também eu não consigo gerenciar o indicador. Se eu sei que eu estou com um grau elevado do grau de assenteído, mas eu não consigo localizar onde que ele está, onde estão os problemas, onde o provimento. O provimento é o melhor exemplo. Eu não consigo gerenciar. E a gente sabe que o velho Paleto disse que 80% dos problemas estão localizados em 20% das causas, dos lugares. Então, se eu não tiver a ferramenta, também não adianta. Outro problema forte que eu acho que essa fala trouxe também é o seguinte. Também tem uma hora que a gente costuma dizer que o molho fica mais caro do que o prato. Tem uma hora que é mais caro medir do que gerenciar esse indicador. O mais trabalhoso, demora tanto, o indicador vai caducando em termos de tempo. Ele precisa ser relativamente dinâmico. Então, acho que esses são dois pontos interessantes que eu queria trazer para falar dos dois palestrantes. E já abri, já abri para questões de perguntas. Quem tem questões para fazer, por favor, como é que nós vamos encaminhar os papéis? Vocês tem papelzinho aí, né? Vocês podem escrever e eu mesmo vou recolher. Ok? A pergunta para o Adriano é como foi feito o processo, sem censura também, porque eu estou vendo lá. Como foi feito o processo de transformação do conhecimento tácito em pobre? Foram feitos workshops, treinamentos? Foram os gestores que fizeram ou foram envolvidos os servidores? Então, aquilo que eu comentei no próprio fórum permanente de gestão, que estavam os diretores, e estavam também as pessoas que trabalham na área, nas diversas funções. foram construídas juntamente. Inclusive, a gente conseguiu colocar algumas pessoas que não faziam parte do processo, também participando daquele grupo. Então, vamos mapear, sei lá, o COP de provimento, sei lá, de concurso. Então, não eram só as pessoas que trabalham no concurso, tinham pessoas de outras áreas que também participaram. Então, identificando, olhando, ajudando a olhar se estava claro, se dava para entender. Então, as próprias pessoas que faziam, se não era só a diretoria, eles construíram, desenharam esses processos. E com a participação de outras pessoas de outras áreas que iam criticando, olhando, avariando. Então, foi uma participação conjunta. uma questão aqui do Danilo, né, que é se identificado, Danilo, para o Cazu, a administração pública costuma apresentar gratificações com indicadores de resultados individuais, institucionais e etc. Você acredita que essa lógica gera mais efeitos positivos ou negativos? E como evitar o efeito? Efeito GAMIN? 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 Efeito GAMIN nesses indicadores? Efeito GAMIN? 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 Efeito GAMIN? Então, que é diferente das empresas públicas, privadas, que você vai ter algumas coisas relacionadas à di cuenta. Geralmente, é problema de participação dos tutovos, é problema de distribuição de lucros. Quando as regras são claras, os indicadores são escolhos seriamente, eu acho que é bom. O único problema que eu acho que isso não é feito muito bem, você vai criar mercenário da qualidade, no cenário da gestão, você faz isso e te do isso, um dia, um dia, um dia. Só um exemplo que, por exemplo, na área de Serasa eu passei 7, 8 anos e 150%. Só que no PPR podia chegar 7, 8 salários por ano, sendo que 5 deles bastaram 3 na minha área e 2 naquele dia do IN. Eu sabia que eu podia acompanhar no ano. Pra vocês terem uma ideia, eu recebia o que a gente aplicava de uma área. Eles falam daquela olerite do futuro, mas quando fechavam o seu de pátria, quando faziam os resultados, a gente recebia. Se a sua área, você, a empresa, cumprir todas as metas, superar, qual é o máximo que eu posso receber no ano? Então, você já podia planejar junto com a sua área, parceiro, outras áreas da empresa, o que você ia fazer. Na dinheiro, sempre é bom, desde que bem usado. Então, eu acho que essa forma de... O brasileiro tem muito isso. Reconhecimento é a pessoa que não gosta do outro. Eles ficam na empresa com reconhecimento e não sabem, né? Eles sabem por causa de recompensa, mas funciona desse jeito no meu primeiro. Legal. Uma outra questão do Danilo, outro Danilo, Fionio. Você identifica o Danilo e o Fionio? Você mesmo, você fez duas. Ele mudou a lembra também. Agora é o Fabriano. É outro Danilo. Você mencionou, Adriano, como você aprendeu, você mencionou que o painel é trabalhado em seu. A alimentação dos dados é feita pelas áreas setoriais ou pela equipe da CRH? Observatório? Ou pela equipe do observatório do seu? É uma boa questão, Adriano. Os dados, na verdade, quem tem são os setores, são as próprias áreas que são donas dos dados. A gente, nesse começo, nesse início, como não tinha tão forte essa cultura de olhar para os dados, de coletar sobre a forma de indicadores, o observatório serviu como apoio dessas áreas. Então, a gente teve reuniões periódicas com cada uma das áreas para olhar os dados neles e ajudá-los a transformar aqueles dados de uma forma que a gente pudesse construir as tabelas dinâmicas e construir os indicadores. Porque, muitas vezes, eles tinham esses dados de formas separadas. Cada um, por exemplo, a gente vai construir, a gente está ajudando em residência médica, por exemplo. Então, eles tinham uma tabela que a gente queria calcular a relação com o candidato-vaga. Eles tinham uma tabela com o número de candidatos, outra tabela com o número de vagas. Isso não estava tudo junto, não estava toda instituição. Então, a gente teve que orientar, isso tem que estar separado, tem que construir dessa forma, tem que colocar todas as informações que eu preciso na mesma tabela, discutir com eles que indicadores eram importantes de ser construídos, o que precisa olhar, porque, às vezes, também começa a tentar construir indicadores que nem tem tanto uso na prática. Então, vamos selecionar os indicadores que vão servir para você gerenciar. Porque, principalmente, a gente tentou sensibilizá-los que aquilo não era um trabalho a mais, que aquilo também não era um trabalho do observatório, aquilo era um trabalho para eles utilizarem no dia a dia como ferramenta de gestão deles. Então, a gente só serviu intermediando isso, ajudando, com que eles trabalhavam, tornando, facilitando, a gente acabou sendo facilitador, o que eles tinham para transformar para a realidade dos indicadores. Porque, na verdade, se a gente acabasse deixando eles sozinhos, muitas pessoas teriam dificuldade na construção desses indicadores. Então, mais nesse momento inicial. Mas a ideia é que eles se apropriem cada vez mais, que depois cada área construam seus indicadores e o observatório fique mais avaliando, experimentando, comparando e analisando mesmo os dados. Eu acho essa discussão muito interessante, porque eu acho que, por exemplo, o pessoal da Secretaria de Saúde tem uma base de dados muito abundante. Eu acho que poucas organizações têm, assim, 60 mil servidores, né? Ou 55 mil servidores, né? Então, você vai encontrar todo tipo de base de dados, né? Ou todo tipo de desafio. Alguns vai ser transformar uma base de dados que está muito difícil de extrair dados e trabalhar ela para que ela possa justamente trazer esses dados. essas de provimento, por exemplo, era uma base que eu acho que tinha mais de 100 mil linhas. 100 mil linhas de Excel, imagina que é isso. Imagina se você consegue tratar qualquer informação numa base de dados com mais de 100 mil linhas, porque cada cargo é uma linha, não é cada outro servidor. Cada cargo é uma linha, cada servidor não põe o cargo mesmo que os traçaíram. Então, se você não tem uma abordagem dessas, deve ficar difícil. E nem sempre você tem sistemas e ferramentas que fazem isso. Então, é muito importante numa situação como essa você conseguir extrair dessa maneira o formato de cupo. Senão, você não enxerga nada. Aonde está a principal área de vacância, de comprimento e tal. E outras áreas já não. Outras áreas com formação você vai precisar construir. É entrada de indicadores desde o zero, né? Então, acho que tem diferentes desafios. Depende muito do indicador que você está falando, né? A gente inclusive fez curso de Excel para construção dos déficits, com a ajuda do professor Marcelo. Tem realmente alguns bancos que têm esse no primeiro da construção, que é um grande desafio para conseguir realmente se transformar nos déficits. Não é uma coisa tão simples assim. Tem uma outra questão, essa que não se identificou anônima, que é o que fazer para sanar um resultado negativo de um indicador quando não se tem recurso financeiro ou pessoal. Essa não foi dirigida para ninguém. Então, para você, Carlos. Eu penso assim, né? Você tem que saber o que é que você tem. Você tem que estar mapeado. Você tem um problema. E eu não sei nem o que é esse problema, né? Então, eu acho bastante preocupante, né? Eu não tenho pessoas. Eu acho que a gente perguntar aqui quem tem o número... Um número, vamos dizer, confortável de funcionário que tem o empregado sempre embaixo de vocês, de um vídeo que alguém levanta a mão e fala na minha área, tá tranquilo, eu não gostaria que tivesse mais ou menos uma pessoa estagiada, aprendiz, alguma coisa desse tipo. Isso faz parte do ser humano, né? Eu sempre quero alguma coisa. Eu brinco assim, então. De novo, vou falar. Se você não conhece o processo, não sabe como é que tá, eu vou dizer que falta engajamento, felicidade, né? de satisfação do que eu tava fazendo aqui no tal. Né? Se tá tudo certinho, o processo tá rodando em todo mundo, e pra mim falta aquela pecinha que fica atrás do teclado que não tá funcionando direito. Pra ser muito sincero, né? Na resposta. Ok. Alguém aqui gostaria de fazer mais alguma questão? Mesmo que é ao vivo e a cores. Uma última pergunta aí pra gente fazer o encerramento. Tem uma outra questão? Então, eu queria agradecer a todos, né? A presença. Espero que tenham aproveitado aqui uma parte de hoje. Pessoal, olha só. Tem um aviso importante. Amanhã foi solicitado que todos tragam o crachá. Ok? Então, amanhã a primeira palestra começa às oito e meia. E nós teremos agora um coffee break. E depois do coffee break nós também teremos às 17 horas uma palestra magna na Sala Azul. Estão todos convidados. Obrigado. Obrigado. Tá tudo bem. Não precisa. E aí Não precisa. E aí Vitor E aí Obrigado.